E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Eu sei que essa aeronave aqui na tela não é o F-18, mas isso aqui é o avião tanque KC-130. Dando continuidade aos nossos vídeos de atualização do F-18, hoje a data deve ser mês de março, não, estamos no mês de março, isso. Vamos fazer um vídeo aqui do F-18, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo pessoal, olha essa maquinona aí ó, KC-130. Olha nós aqui de novo, bora lá, coisinha simples, o vídeo vai ser rapidinho pessoal. O meu preset do rádio já tem aqui, já tem o TACA, coisinha simples, decolar, entrar em contato com o avião tanque e reabastecer. Deixa eu ver aqui. Estamos com 9 mil libras de combustível e... Um tanque de combustível ali vazio. Quando eu terminar de encher o tanque aqui, ou os tanques né, vai dar 13 mil libras, coisinha simples. É, no momento que eu tava gravando esse vídeo aqui, peraí, eu mostro uma coisa pra vocês, só pra... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Na data de hoje é 16 do 3. Ó, o que que eu vi aqui pra quem é lá do DCS. Ó. Ó, F4 pato, fi. É, fi. Só que, só que, na data de hoje eles postaram um... Uma atualização do projeto deles, o projeto vai atrasar, viu pessoal. Como eu não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, é só pra ficar registrado. É, fi, não tem juro não. Volta e meia, um projeto atrasa aqui no DCS. Isso é normal, pessoal. Isso é normal. Ó, aqui, atualização. Vou deixar registrado aqui. Se vocês forem aqui no blog deles, que é aqui lá onde que eu tava, ele explica aqui, pede desculpa, bababá, 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 bababá. Coloca, é, vão, é, a máquina vai chegar com alguns recursos novos aí. É, parceiro, é melhor atrasar mesmo, viu. É melhor atrasar mesmo, que até agora eu não sei como é que eu vou pilotar isso. Pelo que eu vi, os brinquedos ficam lá atrás. E o... Até onde eu sei, ele não vai vir com o piloto. E aí eu quero saber como é que vai fazer. Eu vou ficar lá na frente ou vou ficar aqui atrás? Mas primeiro tem de lançar, né. É, acessa o site... Ih, não, não adianta eu falar, né. Quando eu postar esse vídeo... Quando eu postar esse vídeo, já vai ter sido lançado. Espero eu, né. Espero eu. Bora voltar lá. Aquilo ali é só para ficar registrado, pessoal. Beleza, vamos fazer um rébo rapidinho aqui. FA-18C Hot. Naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas, por favor, compartilha o vídeo, pessoal. E o YouTube vem pegando o nosso pé. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. É abastecimento aéreo. FA-18C Hot. Vai ser rapidinho, pessoal. Vou colocar só 13 mil libras. Grande pouso. Flap. Dá uma trimadinha. Vamos virar para a nossa esquerda aqui. Que o nosso avião tanque está logo ali. E o vídeo tem que ser coxinho. Que horas são? 18h44. Espera aí, pessoal. Deixa eu ligar no rádio aqui. Tem rádio e não tem avião tanque, né. E o preset é o 18. Rádio 1. Marco. Beleza. O avião tanque está a 17 mil pés. Vai ser a velocidade média de aproximação minha em relação a ele. Vai ser 240. Deixa eu colocar o Takan dele aqui. Espera aí. Só naquele esquema. A Sub-Aish e o Pacan. É... Takan. Ligado. No meu caso aqui, o Takan é 13. Vou dar um Enter. Ah, se eu não me engano, ele está aqui. Está vendo no mouse aqui? Aqui. Ele está à minha esquerda. Mouse. Mouse. Aqui, ó. Esse é o... Takan. E essa aqui é a direção. Bora lá. 25 mil. Rapidinho. 17 mil pés. Vamos dar um gás aqui. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Vai ser rapidinho, pessoal. Pois é, pessoal. O F4 deve ter atrasado. Quando esse vídeo sair, eu acredito que ele já foi lançado. Rapaz, eu estava esperando para ver como é que ia ser a máquina. Vai ver que ela não vai poder comprar, não vai poder comprar. Tem que sair na Steam. Se não for na Steam, eu não consigo. Aí eu vou... Dou uma olhada nas atualizações. Falei... Dançou, pané. Agora eu tenho que preencher o mês de janeiro, fevereiro, março. Agora eu tenho que caçar uns vídeos para colocar na grade de abril. E lá está dizendo, se não for abril, já vai cair para maio. Então, acredito que esse vídeo já vai ter lançado. E o F4 já vai estar disponível para vocês. E hoje nós estamos fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo do F-A-18C Hornet. No começo do ano, eu estou postando os vídeos de atualização. Aqueles vídeos que eu achar necessário, eu postei. Na verdade, eu já estou vendo um avião tanque. Vou dar um zoom para vocês aqui. Olha ele aqui, no mouse. Deixa eu só testar um negócio aqui. A sonda. Ela aqui. Beleza. Vamos de ligar o radar. O avião tanque está bem aqui à nossa esquerda. Vamos começar a diminuir. Deixa eu colocar o leitor aqui. O L. Olha, 8 mil libras. Vamos colocar 13 mil libras de combustível F-A-18C Hornet fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. No mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Os caras ficam grilados que eu não falo isso. Tem mapa mais bonito. Tem não, filho. Tem mapa mais bonito que o mapa de nevada. Não, não. E os paranáes? O Sinai é bonito. Tem umas pirâmides. Tem umas pirâmides ali. Um riozinho ali. É bonitinho. Mas não é bonito igual o nosso mapa de nevada, não. Aqui eu estou em casa. Bora lá, pessoal. Vamos fazer um vídeo. Vai ser rapidinho, viu? Vou colocar só 13 mil libras. Na época que eu estava aprendendo a pilotar o F-18, rapaz, eu colocava 3 tanques de combustível e deixava ele só no cheiro. Quando eu subia aqui, ficava quase meia hora atrás do avião tanque para encher os tanques aqui, viu? Bora lá, bora lá. Estão conversando, fiado. Pera aí. E, ó, a distância. Vamos deixar o rádio aberto aqui. Que já são 18 horas. Então, ele só vai autorizar se eu estiver bem pertinho dele. Vamos colocar esse mouse bem aqui do lado. Ó, dá uma trimada. Ele falou velocidade média de aproximação 240. Deixa eu chegar ali por baixo para não pegar turbulência. TCS World, FA-18C Ron, fazendo um videozinho atualizado aqui de reabastecimento aérea, pessoal. Faz assim, pessoal. No mês de julho, mês de julho, durante todo o mês de julho, eu só faço vídeo de reabastecimento, viu? Eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa nova esse ano. Não tem muita coisa para mostrar, não, pessoal. A não ser que você tenha que praticar reabastecimento aéreo, você tenha que praticar. Ó, chegar de mansinha ali e pedir uma autorização. A fumaça com o... A fumaça que o... Que ele solta. Que é isso? Vai passar por ele? Vai passar vergonha? Alô? Cheguei, 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 cheguei. Ele autorizou? Autorizou, não. Cheguei, mas não autorizou. Bora lá, bora lá. É porque depois da... A noite, ele... Se você não tiver colado nele, ele não autoriza. Mais perto. Beleza, autorizou. Deixa eu ver se eu consigo fazer um revo rapidinho aqui, pessoal. Naquele esquema, visão periférica, não olha para o sexto. Visão periférica, não olha para o sexto. Visão periférica, não olha para o sexto. 13 mil libras. É só isso que eu preciso. Olha ele fazendo a voltinha dele. É o jeito que eu configuro ele. É melhor que ficar na linha reta. É, só que ele vai passar na frente do sol, vi. Vou desligar a luz da sonda. Não está tão escuro assim. 13 mil libras. Manete para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Se soltar, não tem problema, conecta de novo. 13 mil libras. 13 mil libras. Movimento suave na manete. Mas não deixa ele correr muito para trás. E nem a mangueira descer muito e nem subir muito. Senão, ele desconecta também. E não tem coisa pior que revo aqui no DCS. Quando essa mangueira solta, ela atravessa a sua aeronave. Nossa senhora. Quero a Deus que um dia eles consertem isso. 13 mil libras, pessoal. Preocupa não. Quando ele é cheio, ele avisa. O F-18 foi a primeira aeronave que eu comecei a prender a revo aqui no DCS. Você tem que começar de algum lugar, né? Aí depois veio o A-10. O F-16. O C-Hellar. Com Mirage 2000. Pronto. Acabou, acabou, acabou. Obrigado. Pronto, pessoal. Já acabou o vídeo. Deixa eu ver. Deu 14 minutos, velho. DCS World. Obrigado, amigão. Hasta la vista, como diz o Arnold. É isso aí, pessoal. Um reviewzinho só para praticar. Naquele esquema, gostou do vídeo? Pode dar um joinha. Não gostou? Pode dar um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.